Na construção civil, quando a energia elétrica estiver disponível, os compressores elétricos portáteis da Atlas Copico são a opção ideal. São compressores que trabalham ao tempo. Não é necessário ter um contrapiso para apoiá-los ou uma cobertura para proteção. São máquinas concebidas para aplicação severa e para trabalhar em 24 horas por dia. São máquinas que estão disponíveis tanto na versão Skid quanto na versão sobre rodas. Podem ser também equipadas com partida Soft Starter. É a Atlas Copico oferecendo soluções para sua aplicação.